Música Sofia Mendonça e Gabi Romão Essa dupla tão jovem já tem muita história para contar no vôlei de praia Uma trajetória de conquistas e dedicação ao esporte As meninas começaram cedo E o objetivo é alçar voos cada vez mais altos dentro da modalidade Eu comecei através da minha mãe, Diana Mendonça Que ela começou o vôlei lá na escola, Mário Faustino E ela sempre está me incentivando e a minha parceira Gabriela não desistir do esporte Que também não podemos esquecer do estudo, o estudo também é uma base Eu espero melhorar bastante, principalmente na minha comunicação Que eu fico muito irritada rápido, eu começo a chorar E eu começo a ficar zangada da minha parceira E eu sei que isso não é certo, porque vai atrapalhar a jogada Eu comecei indo para a escola, porque uma amiga minha me chamou Para mim, eu comecei no vôlei de quadra, porque a gente ainda não treinava vôlei de areia Nos jogos escolares brasileiros, elas conquistaram medalha de prata no vôlei de praia Foi o melhor resultado da delegação piauiense no Rio de Janeiro Representa para mim muita alegria também Porque no começo dos jogos a gente estava bem nervosa Mas sempre a minha mãe Ela estava lá, ajudando a gente a falar Que não é para a gente desistir nunca E que a gente sim, a gente consegue tudo o que quer É só você correr atrás que você consegue Representa muito, porque eu não imaginava que eu ia conseguir Porque eu mesma não acreditava em mim E foi só com o esforço da minha parceira Sofia E a minha professora Diana Mendonça É uma emoção e tanto, porque Para quem começou aqui no Piauí, né Que não tem muito patrocínio E nem ninguém quer ajudar Porque pensa que nós não queremos nada com a vida E foi difícil O meu começo foi difícil Os treinos são intensificados diariamente Tudo é acompanhado pela treinadora Diana Mendonça Cada orientação é fundamental para a evolução dentro do esporte Dá trabalho, eu não tenho apoio Mas a gente consegue Tem alguns pais que ajudam, que estão lá incentivando a gente Tem meninos talentosíssimos Que assim, seria um desperdício Eu desistir de continuar com esse projeto de vôlei Por estar sozinha, digamos assim Mas graças a Deus eles são muito bons São meninos assim esforçados E isso acaba me motivando a continuar e não desistir deles Elas acordavam 5 horas da manhã E ficavam aqui treinando Até quando a gente conseguia Por causa do sol quente no nosso Piauí, né Mas elas foram lá e mostraram a que foram Elas trouxeram a medalha e me encheram de orgulho Eu, os pais delas e toda a escola E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma